Quem é o maior, não banda. Olhe a sua volta. Quanto maior os agrupamentos em todas as espécies da natureza, mais vai exigir disciplina e organização. Se não fosse desse modo, as abelhas já teriam sumido frente ao primeiro predador. As formigas não seriam tão resistentes e nós, com certeza, já seríamos mais uma espécie extinta da face da terra. De fato, todos nós gostaríamos de não obedecer a ordem alguma, fazendo tudo conforme nossa cabeça, vivendo como se estivéssemos em uma ilha. Algumas vezes até pode dar certo, mas a maior parte das vezes sempre acaba muito mal. Assim somos nós, quando vivos ou desencarnados. Entretanto, quanto mais evoluído for o espírito, mais naturalmente vai aceitar e compreender que esse ordenamento é vital para o bom funcionamento nas estruturas espirituais, que vão, desde as mais próximas a Deus, até as menores, nos planos mais inferiores. A Umbanda também não escapa desse ordenamento. Nela há uma hierarquia que vamos compreender melhor no dia de hoje. Como exemplo, imagine uma grande empresa. No topo dela estará o presidente, que muitas vezes não conhecemos em particular. Ele equivale aos planos maiores, que coordenam não apenas o nosso, mas talvez muitos terreiros juntos. Ele responderá a espíritos de elevadíssima hierarquia sobre o andamento de tudo, a semelhança de um céu, de uma empresa, quando responde a grupos de investidores. E pense bem, mesmo um presidente não tem tanta liberdade quanto muitos podem pensar. Abaixo dele estão seus diretores, um grupo extremamente bem equipado, com excelente formação, capaz de gerir com excelência a grupos menores. Nesse exemplo, serão eles nossos guias espirituais, responsáveis por fundar terreiros nesse plano físico. São eles entidades de grande conhecimento, que podem até não conhecer as falanges mais altas, que comparamos aos investidores há pouco, mas já compreendem que seu líder espiritual é o responsável junto a esses grupos superiores. São eles, nossos caboclos e pretos velhos, que fundaram esses terreiros, as entidades de maior hierarquia que já conhecemos, ou se apresentam em nossos trabalhos, chefiando nossas correntes mediúnicas. Abaixo dos diretores, haverá os gerentes, responsáveis por fazer a empresa cumprir suas metas. Para nós, são os caboclos pretos velhos do grupo mediúnico que comandarão os Exus e demais entidades que lideram grandes agrupamentos e linhas nos mais diferentes níveis. Obviamente, o exemplo que demos não é a cópia exata do que acontece. Nós permite que tenhamos ideia de quem é quem e como esses grupos se organizam na espiritualidade. Agora a pergunta será, e nós médiuns, quem somos nessas hierarquias espirituais? Toda empresa necessita de operários, e esses somos nós. Um operário de uma grande empresa talvez nunca tenha visto o presidente e, eventualmente, os diretores, mas já sabe que deve desempenhar bem suas tarefas na certeza de que somente com seu esforço a empresa vai funcionar cumprindo seus objetivos. Um bom operário deve se orgulhar da empresa ao qual pertence, apreciando seu trabalho e até desejando crescer nele, à medida que evolui em conhecimento e habilidade. O conhecimento será adquirido através de todos os meios para aprender. A habilidade, com os anos dedicados ao seu terreiro e aos trabalhos mediúnicos que vão garantir experiência. E o dirigente de um grupo mediúnico, quem é ele nessa hierarquia? Um dirigente será um operário cuja missão é liderar esse grupo de trabalhadores, para que os diretores e gerentes possam chegar e encontrar um lugar harmonioso e produtivo no bem. Sua missão será buscar recursos para que esse terreiro possa ser concluído, ouvindo seus irmãos e buscando os aconselhamentos para concluir suas tarefas junto a seus superiores espirituais. Não será tarefa fácil, já que deve ser muito bem articulado, responsável em suas atividades e ter uma vida mais equilibrada possível, já que será apontado como exemplo ao grupo que dirige e também sob as vistas desses espíritos de alto nível. Mas muitos dirigentes e médiuns esquecem de suas tarefas ou do cargo que ocupam. Outros passam a se achar gerentes, diretores e até presidentes, pelo simples fato de já ter algum cargo de liderança. Esquece a humildade mínima de um bom líder, para que obtenha respeito e amor daqueles que o cercam, já que todos ali se encontram com o mesmo objetivo, evoluir para reduzir dentro do possível seu sofrimento nessa e em outras vidas. Na prática, não existe agrupamento humano perfeito, já que a perfeição absoluta é uma qualidade que só pertence a Deus. Mas já compreendemos que fazemos parte de um grande complexo espiritual, onde tivemos o privilégio de sermos chamados para desempenhar grandes tarefas. Nosso empenho nelas é que vai nos garantir, ao final do período, um salário digno, na moeda da paz. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco. Tchau. 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 Tchau.